Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí da onde vocês se encontram, independente aí da onde vocês se encontram, independente aí da onde vocês sejam nesse exato momento. Galera, eu faço uma pergunta pra vocês, R$32 já virou teto aí na sua cidade ou não? Já é o teto máximo? É o que você consegue fazer? Ou tá dando ainda pra fazer uns quarentinha? Não tá dando? Não, tô fazendo 20, tá difícil. Por que eu tô falando isso? Dá uma olhada nessa corrida, entendeu? R$32 já virou teto. Pra muitos motoristas tá difícil. Esses dias eu atualizei o aplicativo, a Uber, um dia assim, um dia não, a Uber tá pedindo pra atualizar o aplicativo. Pra quê? Não sei. Entendeu? Pra mexer, pra piorar mais pra gente. Então, R$32 já virou teto. Muitas das vezes você começa o dia até fazendo ali, igual a maioria das vezes eu costumo fazer, graças a Deus, né? Igual eu falei pra vocês, até meio-dia R$250, até umas 9h30, 10h, uns R$200 conto. Mas depois disso você não faz mais. Você fica ali 3, 4 horas pra fazer R$50 conto. Então quer dizer, esses R$30 já virou teto. Mas Marcão, eu consegui fazer R$200 em 2h. Beleza. Você fez em 2h. Mas pega esses R$200 e divide depois pelas horas que você trabalhou, pelo que você ficou parado. Você vai ver ali dividindo ele em partes. Você fez ali no máximo R$35, entendeu? Às vezes R$30 a hora. Então tá difícil. Tá difícil, tá complicado trabalhar desse jeito, entendeu? E o tal do banimento branco. Você até às 10h consegue fazer um dinheiro legal, mas depois você não consegue mais. Por isso que eu faço essa pergunta pra vocês. O R$32 aí na sua cidade já virou teto, galera? Ou não virou teto? Como que tá aí pra vocês? Deixa aí nos comentários. Porque tá difícil. Por isso que a gente tem que derrubar pela milésima vez eu falo isso. Derrubar essa PL por terra. Porque se esses R$32 virar teto, acabou. Ai, tá falando besteira. Muitas pessoas não ligam. Mas galera, coloque na cabeça de vocês. Imagina. Se o aplicativo sabe que por lei, entendeu? Ele tem que te pagar R$32, é os R$32 que ele vai te pagar. Entendeu? Ah, mas ele cobrou 100 do passageiro. Ele cobrou 100 do passageiro. Ele te arranca R$70 de taxa e te deixa R$30 conto. Entendeu? E no final não tem pra quem você reclamar. Igual o tal do ministro lá falou, entendeu? O ministro aí do povo. Não, mas é o seguinte. Se eles taxarem, se eles colocarem um piso de R$32, no final do mês a gente vai pra cima dele. Toma vergonha na cara, ministro, que você não vai pra cima de ninguém. Porque se fosse pra você ir pra cima de alguém, você iria agora. Não ficar aí defendendo os aplicativos igual a gente tá vendo você defender. Falando que essa PL é boa, é só colocar uma emenda. A gente não quer emenda. A gente quer que essa PL vá pro ralo. Vá pros quintos. Que essa PL caia por terra. Então não venha falar que depois vai fazer, que depois não vai fazer nada. Que a gente sabe que aqui nesse Brasil, tudo é enrolado. Tudo é complicado. Entendeu? Quem tem dinheiro é o que manda. Você pega um exemplo do parceiro lá que perdeu a vida, entendeu? O cara da Porsche lá que bateu na traseira do carro do senhorzinho de idade. O que o cara fez? A mãe dele veio, tirou ele ali da cena do crime, levou ele embora. Nem pro hospital ele foi. No outro dia ele se apresentou com o mesmo advogado que ele entrou, ele saiu. Por quê? Porque ele não foi prego em fragrante, não conseguiu, não fizeram ali, entendeu? Lógico, o erro dos policiais que estavam ali. Porque os policiais não seguraram ele, vai ser investigado. Mas, né, aquilo que eu falo, quem tem dinheiro é o que manda. Não quero falar muita coisa aqui. Então assim, ele foi embora, ele não foi prego. Não foi prego na cena do crime. Não fizeram ali um exame mais detalhado pra saber se ele bebeu ou não bebeu. Vai responder em liberdade, sabe o que vai dar? Não vai dar em nada. E o pai de família que perdeu a vida, como é que fica? Como é que fica os filhos dele agora, entendeu? E aí, a Uber mandou uma carta, não mandou nada. A 99 mandou, não mandou. Não mandaram nada. E agora, como que faz essa família que dependia desse senhor de idade? Então é assim que funciona. Estamos a Deus dará. Quem manda aqui é quem tem dinheiro. Infelizmente os aplicativos têm dinheiro e é eles que mandam. Porque o tal do ministro falar que isso é bom, isso não é bom, pô. Isso não é legal. Porque não adianta vocês querem taxar depois. Passar uma regulamentação nas coxas. Depois vocês não vão fazer nada. A gente não vai ter pra quem reclamar. Você vai recorrer a um sindicato que não é confiável? Você vai chegar na porta do sindicato e vai falar, ó. Olha aqui o que o aplicativo fez, ó. Me comeu 70% de taxa. O sindicato vai colocar você no final da filha e dane-se você, pô. E fim de papo. E não vai resolver a sua situação. Então hoje estamos, a Deus dará. A Deus dará. Motoristas que muitos não se ajudam. Canal de outubro que não se ajuda. Entendeu? Então assim, tá difícil. Aonde vamos parar desse jeito, galera? Complicado. Complicado. Não sei aonde vamos parar desse jeito. Porque isso daqui é ridículo. Você mandar uma corrida uma hora, 32 reais. Cara, é um chute no ovo com bota-bico de ferro, pô. Você entendeu? Tá complicado desse jeito. Muito complicado trabalhar desse jeito, galera. Como que está aí na sua cidade? Esses 32 reais já virou teto? Já virou teto? Mas muitas das vezes, aquilo que eu falo, pra deixar bem claro aqui antes de encerrar. Você pode até fazer, de repente, 300 reais ali, sei lá, em 4 horas. Só que as outras 4 horas pra você, como tá sendo? Porque você vai pegar essas 8 horas, dividir ali pelos 300, entendeu? Ah, mas deu uma média legal. Tem que ver quanto tempo você ficou na rua. Porque a partir do momento que eu acordo ali, 3 e meia da manhã, todos os dias, cara, e eu entro no carro ali, eu já começo a contar, pô. Porque você já acordou, você já tá ali escovando os dentes, pá, isso e aquilo, entendeu? Tem uma série de coisas. Tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Então a gente precisa se ajudar nesse momento, galera. Porque tá difícil. Esses 32 reais já virou teto. O parceiro lá do Rio de Janeiro mandou pra mim, que chegou o radar lá pra ele lá. Ele não tinha o radar ainda. Chegou o radar. É uma bosta. Uma bosta que mal toca, ele mandou uns prints. Aí eu vou soltar um vídeo mais pra frente. Mal toca uma corrida, entendeu? Os dedos nervosos, pô, bravo, já vai e pega. Então assim, fica difícil. A Uber tirou o dinâmico, jogou o radar, a 99 com 99 negocia. Cara, tá complicado, pô. Tá difícil. E outra, mais uma vez. Quando eu venho falar aqui, eu venho falar por vocês, pô. Que vocês me mandam as coisas, vocês relatam as coisas. Tá difícil. Então eu preciso dar voz pra vocês. Porque muitos não entendem. Quando eu venho aqui reivindicar melhorias, acho que eu tô reivindicando por mim. Tô reivindicando por mim e por vocês que estão sofrendo na rua. Imagina se não tivesse a gente aqui pra reivindicar isso daqui, como já não estaria. Entendeu? Imagina só a galera da positividade postando vídeo de ganhos todos os dias, entendeu? E não tem ninguém ali pra pegar no pé deles e tal. Isso e aquilo. Pregando uma realidade que não existe. Igual o outro que apareceu agora. Se acha o Deus lá da razão, o Jesus, o Salvador. Eu vou te mostrar o guia, eu vou te mostrar o manual. Cara, você não tem guia, você não tem manual, você não tem nada, pô. Você é um ser humano como eu, como o outro, como, entendeu? Um ser humano como o outro qualquer. Coloque na cabeça de vocês que daqui desse mundo a gente não vai levar nada. Viemos com as mãos vazias e com as mãos vazias vamos partir, pô. Entendeu? Então não fique se apegando a bem material, a dinheiro, a isso e aquilo. Porque vocês colocam tudo isso em primeiro lugar e o motorista depois. O que deixa mais triste é vocês não reconhecerem o trabalho da galera do lado de cá, pô. Entendeu? Vocês deveriam reconhecer o trabalho da galera do lado de cá. Porque a gente fala de segurança, a gente fala das coisas que acontecem, fala isso, fala aquilo. Não é só vídeo de ganhos, não é só carro elétrico, entendeu? Não é só o Corolla, entendeu? Não é só isso, não é simplesmente só alugar um carro. Vocês acham que é simples vocês irem na locadora e alugar um carro? Vocês têm um calção? Se roubarem um carro, entendeu? Ali vocês já têm um dinheiro. Sabe? É uma série de coisas, pô. O que acontece? Financiar um carro hoje está difícil, porque tem um seguro, tem uma par de coisa. Para manter um carro novo hoje aqui está complicado. As peças estão caras. Então para, coloque a mão na consciência e pense em tudo que eu estou falando. Você que está me assistindo agora, entendeu? Que está pensando em engrenar esse mundo dos aplicativos. Cuidado. Isso daqui não é só um conto de fadas, não. Entendeu? Não é só um conto de fadas, não. Você está se achando aí a Chapeuzinho Vermelho, andando aí pela floresta, entendeu? Cuidado que Lobo Mal vai vir, ó, te pegar a qualquer momento. Entendeu? Lobo Mal só está te seguindo ali, ó. Na melhor oportunidade, Lobo Mal pulou em você. Já era, pô. E não vai ter ninguém para te socorrer, não. Vocês entenderam muito bem onde eu quero chegar. Beleza? Fica com Deus. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele famoso belo like. Não é inscrito no canal? Corra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo, você aí do outro lado receberá em primeira mão. Beleza, galera? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.